Os filmes desse diretor já são bem conhecidos por geralmente serem bem apelativos e tal, e esse filme em específico gerou bastante polêmica porque ele tomou algumas decisões que são bem questionáveis e a gente vai discutir isso aqui nesse vídeo. A Baleia, filme de drama com o roteiro de Samuel D. Hunter, autor do livro no qual o filme é baseado e dirigido por Darren Aronofsky. Na trama nós acompanhamos um professor de inglês que tem uma relação muito conturbada com sua filha. Com obesidade severa, ele tenta se reconectar com sua filha enquanto seus problemas de saúde o aproximam de um destino de redenção. Darren Aronofsky, um diretor que eu particularmente gosto muito dos trabalhos, para quem não tiver familiarizado, ele dirigiu Mãe, Cisne Negro e Reckin para um Sonho. Todos esses filmes eu tenho, vídeo aqui no canal, vai ter o link deles aí na descrição e também nos cards que vão estar passando aqui durante o vídeo. E esse seu filme aqui, assim como vários dos seus trabalhos anteriores, também está indicado ao Oscar desse ano em três categorias, incluindo para Melhor Maquiagem, que gerou bastante polêmica, eu já vou explicar daqui a pouco, e também de Melhor Ator para o Brandon Fraser. O que é bem legal porque esse filme marca o retorno do ator para o cinema, depois que ele passou anos aí fora por ter sido rechaçado da indústria, depois de denunciar um caso de abuso que ele sofreu por pessoas importantes da indústria. Os filmes da Aronofsky, eles são particularmente apelativos. A intensidade é uma característica bem presente nos trabalhos dele, que em alguns casos funciona muito bem para o impacto do filme, mas em outros nem tanto, e eu acho que é o caso desse filme aqui. Mas antes de te explicar o porquê, eu vou te falar o que eu gostei no filme, porque ele tem sim muitos pontos bons, muitos pontos promissores, e o primeiro deles que dá para a gente notar logo de cara é a fotografia. O diretor de fotografia é o Matthew Libatik, que já é um grande parceiro do Aronofsky nos seus trabalhos anteriores, e aqui ele faz uma escolha bem diferente do formato da fotografia, que é o formato acadêmico, é aquele formato mais padrão, quadrado, igual o das TVs mais antigas, aquelas de tubo, sabe, naquela proporção 4 por 3. E é uma escolha interessante de se pensar por conta de como a câmera se comporta durante o filme. O filme se passa todo dentro de um cenário só, dentro do mesmo cenário, que é sempre dentro daquele apartamento ali do personagem. Então essa limitação do formato da fotografia permite com que a câmera se locomova mais pela casa, para mostrar os assuntos, ou numa cena em que a câmera precisa fazer um movimento, ela consegue, porque mesmo o espaço sendo pequeno, ela tem esse corte onde permite a câmera se locomover mais, e isso deixa a narrativa visual do filme mais interessante. Ao mesmo tempo que também traz esse sentimento de reclusão do personagem, que fica só dentro daquele espaço, preso com um amontoado de coisas espalhadas, que é um reflexo do estado mental ali do personagem, o que remete um pouco também ao que o Aronofsky fez no Requiem para um Sonho. Ele fez bastante esse trabalho no cenário, na ambientação, com objetos espalhados e tal. Outro ponto que chama a atenção é a atuação do Brandon Fraser. Inclusive a escolha dele para o papel gerou muita polêmica pelo fato dele ser um personagem com obesidade grave, e o Brandon Fraser, ele não é assim, ele não tem aquele porte físico, então as pessoas se questionaram por que não escolheram um ator que tivesse realmente essa fisionomia, realmente esse porte físico. E por isso também que a indicação de melhor maquiagem gerou polêmica, porque o porte físico dele ali é todo feito com trabalho de maquiagem, é uma roupa ali que ele veste e tal. Eu sinceramente não sei o que pensar sobre isso especificamente, sobre a questão da escolha, eu acredito também que não é o meu lugar de fala, mas eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários para a gente discutir, e já aproveitar para pedir para você deixar o seu like no vídeo, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque eu trago críticas de filme aqui toda semana. Mas voltando agora ao Brandon Fraser, e tirando a questão das polêmicas e tal, a atuação dele é espetacular aqui. A gente sente que ele entende muito bem o personagem, o que ele precisa passar em certas cenas. Tem muitas cenas que buscam extrair um sentimentalismo forte, e apesar da atuação do Brandon Fraser ser muito boa, eu acho que é aí que a gente começa a entrar nos problemas do filme. A trama de A Baleia é muito focada nessa história de redenção do personagem. Ele é alguém que durante o filme a gente vai descobrindo que tomou algumas decisões mal pensadas, vamos dizer assim, e que por estar naquele momento da vida, ele está decidindo se perdoar por isso, tentar resolver isso. O problema é que todos os outros personagens que estão em volta dele, estão o tempo todo lembrando o que ele fez, ou falando coisas horríveis para ele. Inclusive, uma dessas personagens é interpretada pela Hong Chao, que também fez o Menu, é outro filme que eu tenho vídeo aqui no canal. Então, o personagem, ele não tem um minuto de paz. E o filme fica o tempo todo mostrando esses personagens, malhando o protagonista, dizendo coisas horríveis. O que, no fim das contas, soa como o filme tentando fazer a gente criar uma empatia com o personagem, por pena. A forma como o filme retrata o personagem em algumas cenas, também me incomodou um pouco. A forma como o Aronofsky quer filmar aquele personagem, é como se ele mostrasse o personagem de uma forma monstruosa, sabe? Quando ele levanta, e a gente vê o quão grande ele é, e começa a tocar uma música, assim, meio creepy, assim, de terror, suspense, ou que ele está comendo uma pizza, assim, sabe? De um jeito... Enfim. Inclusive, aviso de gatilho, nesse filme, tanto para depressão, quanto distúrbios alimentares, é um filme que trata sobre esses assuntos, o que seria muito interessante, se não fossem tratados com a delicadeza de um coice de cavalo, como é feito aqui. É um exagero que a gente espera do Aronofsky, mas que ele perde a mão aqui, tanto quanto ele perdeu em mãe, por exemplo. É um filme emocionante? É, não dá para dizer que não. Eu, particularmente, me emocionei, em alguns poucos momentos, mas eu também fiquei com a sensação de que eu fui coagido a me emocionar, de tanto que o filme espreme essas situações e essas falas do roteiro para criar cenas extremamente apelativas e melodramáticas. O que eu acredito é uma extrapolação, já que a trama por si só já seria o suficiente para isso. Mas é muito difícil não se incomodar com esse tom exagerado do filme, e é por tudo isso que eu dou para a baleia uma nota 7. Eu estava gostando muito do filme no começo, as atuações são ótimas, a fotografia também é muito bacana, e eu queria ter gostado mais do filme até o final, mas infelizmente não deu. Se você quer conhecer outros filmes que eu comentei aqui nesse vídeo, clica nesses vídeos que estão aparecendo aqui na tela ou na descrição aqui, e não esquece de comentar também a sua interpretação do filme. Eu sou o Caio de Aquino e esse é o seu som comentada. Se inscreve aí se você é novo por aqui para não perder nenhum vídeo novo que tem toda semana. E é isso.